As torres do Congresso Nacional receberam a projeção da imagem de um laço rosa, que é o símbolo da luta contra o câncer de mama. A iniciativa do Ministério da Saúde é mais uma ação do Outubro Rosa, um movimento internacional que existe desde 1990 para o compartilhamento de informações e de conscientização para o controle da doença, proporcionando, assim, um maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento de forma a contribuir para a redução da mortalidade. Cerca de 14 mil mulheres morrem todos os anos no Brasil por causa do câncer de mama, uma doença que pode ser evitada por meio de exames rotineiros. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, se engajou pessoalmente na campanha e publicou uma mensagem no Facebook que diz, abre aspas, importante incentivar que mulheres conversem com suas filhas, mães, amigas, sobre a importância da prevenção e do autoexame. Vamos informar cada vez mais brasileiras e dar ainda mais visibilidade a esta causa. Fecha aspas. Durante o mês de outubro, a Câmara terá postos de coleta para a doação de lenços e cabelos, além de promover debates e apresentações sobre o tema, para disseminar informações sobre os fatores protetores e a detecção precoce do câncer de mama. A Câmara dos Deputados